Prrrrrrr, vem os tambores, que a novidade de hoje é grande! Gente, eu tô numa alegria pra contar pra vocês que agora o nosso curso de preparo emocional tá disponível na plataforma da Udemy pra todo mundo! Pausa com esse nome, vamos combinar, né gente? Eu fui até procurar no Google, fui tentar ouvir como é que fala, porque se você lê, você fala Udemy, Udemy, enfim, é Udemy. Mas voltando ao assunto, olha só que legal, se você nos acompanha, ai gente, já são quase 4 anos juntos, né? Sabe que até agora o nosso trabalho de consultoria é feito nas empresas, a gente ajuda as equipes a desenvolverem o seu preparo emocional. Entre os nossos clientes estão grandes marcas, como Bayer, Bosch, Boticário e Bradesco, tudo com B, olha! Claro, Coca-Cola, Danone, Fazano, Fleury Club, Binatura, Petrobras, Pirelli, Sulamérica e Unilever pra ficar só em alguns e eu aqui na colinha! Ah, agora esse conteúdo tá disponível pra você! Funciona assim, você vai aqui no descritivo do episódio e lá você acessa o link do curso, mas vamos combinar? Acesse o nosso link! Sabe por quê? Quando você vai pelo nosso link, você ajuda a gente, ajuda a gente a manter esse canal. Se você for direto na plataforma da Udemy, o pagamento vai quase todo pra eles, então acessa pelo nosso link! É claro que você sabe que o nosso curso é incrível, né gente? Primeiro porque ninguém fala desse assunto como a gente fala. Segundo, ué, porque tem eu! Onde mais você vai poder aprender sobre esse tema? Com profundidade, mas com leveza, com muita seriedade, mas também com diversão, com alegria, com reflexão, mas também com muito bom humor. E olha, o curso é teórico e prático, tem exercícios, tem ferramentas pra você usar no seu dia a dia. Afinal, a gente colocou lá na categoria inteligência emocional, mas você sabe, a gente fala sempre aqui no canal. Trata-se de preparo emocional, um trabalho sobre você que você vai fazendo, vai aprendendo, vai praticando. Então é isso, eu vou encerrar já, que é pra você ir logo pra lá. Eu e o Francisco estamos te esperando, um beijo! Ai, pera gente, que o curso é uma super notícia, mas tem outra! A gente tá de site novo no ar, www.relaçõesimplificadas.com.br Tá tudo lindo, novinho! O design da já conhecida de vocês, Dani Groppo. E toda a programação dos Meninos Incríveis da H0. Vai lá dar uma conferida! Beijo!